Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Ó, tô escondendo aqui atrás do microfone aqui que eu tô com uma barba de doido. Uma barba de maluco eu preciso ir no barbeiro, vou dar uma arrumadinha nela, tá tudo espontando aqui. Bom, enfim, deixa eu me acertar aqui. Acho que acertou. Bom, trazer hoje novidade. Novidade que não é tão novidade assim, né? Eu até tinha mostrado lá no grupo que eu tinha conseguido desvendar o... O que dá choque lá, né? Posso falar o nome, né? O arqueiro alta voltagem. Vou falar assim que é o indicador do rainho. Aí ele é bem simples mesmo, eu ia falar pra vocês, igual eu falei lá no grupo lá, que ele é baseado no ATR, eu sabia que ele tava no ATR, mas aí teve um amigo nosso lá que falou assim, ah não, é só colocar o desvio bem grande que vai dar certinho. Aí tem também o histograma dele, que vai aqui embaixo, que o histograma eu não consegui desvendar, mas eu fiquei olhando os vídeos, eu vi vários vídeos, vários vídeos e eu não achei, assim, que ele seja relevante pro operacional. Eu encontrei até um indicador aqui mais legal, mais relevante do que o histograma que ele usa lá, que é esse DI mais, DI menos, ADX aqui, é tudo num indicador só. Eu vou mostrar pra vocês, vou deixar pra vocês baixar também ele, e vou mostrar como a gente configura bonitinho. Tem até umas outras configuraçõezinhas aqui que eu achei bem legal, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Beleza? Agora sim foi desvendado, né? Agora vai ter o código fonte para o membro super, membro quanti e membro blaster. Não desse aqui de baixo, esse aqui de baixo não é meu, né? Eu peguei numa comunidade aí, o pessoal me deu, ele não tem validade, né? Não tem controle nenhum de data, de conta, não tem nada, ele é livre. Só que infelizmente eu não tenho o código fonte dele. Mas esse daqui vai ter o código fonte dele, bonitinho para os membros super, membro quanti e membro blaster do canal, beleza? Vamos ver então? Claro, sem... não sem antes pedir. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa força pra mim, ó, o conteúdo gratuito desse aqui, ó. Vocês vão economizar no mínimo 200 reais por mês, né? Pra ter esse conteúdo aqui. E esse daqui tem o código fonte, beleza? Então se inscreve aí, dá essa ajudinha pra mim, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? O like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Bom, obrigado. Vamos ver, eu quero falar... Ah, eu quero falar sobre uma outra novidade também. Inclusive eu vou falar aqui antes. Peraí, 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 peraí. Deixa eu abrir aqui. Só pra vocês terem um gostinho. Olha só que legal. A Zero Market já liberou pra gente operar na Black Arrow, né? Na Black Arrow da Nelógica. É que aqui eu acho que vocês estão vendo tudo, né? Do lado de cá tá o ouro, né? O SHA, o USD, em 5 minutos. Do lado de cá tá o índice Nasdaq. O S100. Gente, é outra coisa. É operar nisso aqui. Não tem nem comparação com operar com o MetaTrader. Não tem comparação. Bom, vocês que conhecem o Profit, né? Vocês vão saber que é realmente fantástico, né? Então eles liberaram. Era pra ter sido lançado só o mês que vem, né? Em setembro. Mas aí, muito pedido. Mas muita gente pediu, né? O nosso gerente aqui de vendas. Falou que vai ter que liberar porque o pessoal tá pedindo muito. A gente não pode deixar passar. Então, se você ainda não tem conta na ZeroMarket. De novo, né? Abre aqui. Tá vendo aqui? Opa. Como é que acontece aqui? Bit.ly. Sua conta Forex. Abre a continha através do meu link aí. Que você vai ter o desconto na assinatura da Black Arrow. Se eu não me engano, ela custa 22 dólares por mês. Ela vai custar. Vai ser debitado no saldo que você estiver lá. Só que se você operar 200 micro lote, né? Em Forex. Você já ganha esse desconto. Beleza? Ou 20 lotezinhos em índices. Tá escrito em algum lugar aqui. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Pra mim não falar besteira pra vocês. Deixa eu ver. Tem até um videozinho que eu acho que eu vou deixar pra vocês verem aí. Deixa eu achar aqui bem rapidinho. É aqui, ó. É muito. Foi pedido. Tá, tá, tá. Então vai ter que fazer um depósito mínimo de 200 dólares, né? Pra poder ativar a conta Black Arrow. E a assinatura vai custar 22,95. Você vai cobrar diretamente na conta. Oferecendo a opção de gratuidade, né? Da mensalidade a partir de operações... A partir da operação de dois lotes de ativos de Forex, metais ou commodities. Que seria... Dois lotes seria o equivalente a 200 micro lote. Mas isso aí... Quem opera a Forex sabe que isso aí é rapidinho. Em uma semana geralmente a gente opera 200 micro lote. Então tá praticamente garantido a gratuidade. Ou 20 lotes de índice, né? E cripto. Beleza? Aí vocês vão ganhar também. Aí tem um videozinho aqui, ó. Gente, não deu pra ouvir o áudio do vídeo. Então eu tirei. Mas eu vou deixar no primeiro comentário. E também na descrição do vídeo aqui embaixo. O link pra você assistir o vídeo. Como que a gente faz pra adquirir a plataforma Black Arrow. Beleza? E lembrando, ela vai ser... Se a gente operar os 200 micro lotes lá. Aí ela vai ser de graça, tá? Não vai ser com desconto não. Ela vai ser totalmente isenta de mensalidade. Tá bom? Operando 200 micro lotes. Que eu tava falando. Tinha falado que era desconto. Mas ela vai ficar totalmente de graça pra vocês. Beleza? Então, se você quiser assistir o vídeo como faz pra baixar a plataforma. E mandar os documentos. Tudo bonitinho. Tá tudo explicadinho. O vídeo vai estar no link aí embaixo. Ficou muito ruim o áudio. Então eu tirei o pedaço dele. Tá bom? Abraço. Vamos voltar pro vídeo, então. Depois eu vou mostrar pra vocês como que é esse setup que eu bolei aqui, ó. É um setupzinho bem interessante. Ficou bem legal pra operar o S100 e o ouro. Também é o mesmo setup pros dois. Mas hoje nós vamos falar, né? Eu tava falando pra vocês que nós vamos falar do arqueiro alta voltagem. O indicador do rainho aí famoso aí no Instagram, né? Beleza? Então, vocês já conhecem, né? Ele não tem segredo, gente. Não tem segredo. Ele é bem intuitivo. Deu o rainho. A gente vai entrar no caso da venda. Deixa eu pegar aqui a canetinha pra ficar fácil. Pra ficar didático. Pegar aqui de branquinho. Pegar a minhoquinha. Beleza? Então, quando dá o rainho aqui, né? O choque. A gente vai entrar na mínima do box que deu o choque, né? Eu achei bem legal ali no dólar. No mini dólar em 5R. Funciona muito bem no mini dólar em 5R. E a gente vai colocar o nosso stop loss na mínima, na mínima, na máxima do último candle preto. Box preto. Último box preto, beleza? Então, deu o rainho. Vai ficar um box preto pra trás. Então, a gente vai colocar o nosso stop loss no teto. Na máxima do último box preto. E vai entrar aqui no... Na verdade, a gente entra e depois põe o stop loss, né? Então, a gente entra na mínima ou na abertura do próximo candle rosa, né? Do box rosa. E já deixa o nosso stop loss aqui na máxima. Se for na compra, é o contrário, né? Aqui, ó. Na compra. A gente vai entrar no rompimento dele aqui, né? Na abertura do segundo box amarelo. Vai dar o rainho. Ele vai ficar dando rainho aqui, ó. Então, assim que o rainho estabilizar, ele vai parar. Então, a gente já vai colocar a nossa ordem aqui. É um pouquinho acima, né? Ele ficou meio... É um pouquinho acima do box que tá dando sinal. Que tá dando choque. E a gente coloca o nosso stop loss aqui na mínima do último box preto. Tá bom? Não tem segredo. Eu gostei muito de buscar 4 pontos aqui no dólar. 3,5, 4 pontos. Ele dá mais, mas, ó. Geralmente, 3... Opa. Deixa eu desativar essa mãozinha aqui. Ó. Aqui no rompimento, ó. Ó. Aqui deu 4,84. Aqui. Aqui deu um monte de pontos. Mas deu mais de 4. Aqui, ó. Não chegou a pegar o nosso stop. Também deu 4. Aqui também deu 4, ó. Aqui no finalzinho da tarde. É um horário que nem estaria operando mais. Mas aqui deu stop, ó. Mas também chega... É. Chegou a dar 3,5 pontos. Mas foi lá e pegou o stopzinho nosso. O stopzinho até meio caro, ó. De 6 pontos. Apesar que lá, pelo que eu vejo nos vídeos do cara, quando ele fecha esse outro box aqui amarelo, ele já sobe o stop loss daqui pro rainho. Ele puxa daqui pro rainho. Então, na verdade, o stop que a gente tomou aqui... A gente teria entrado aqui, né? Aí ele abriu esse outro box. Ele puxou o stop pra cá. Então, eu teria tomado o stop só de 3 pontos. Deu pra entender, gente? É bem facinho. Então, nós teríamos entrado aqui, né? No rompimento, né? Na abertura do outro boxzinho amarelo, né? Que foi esse aqui. O stop loss nosso que tava na mínima do último candle preto, a gente vai subir ele pra mínima do box que deu rainho. Beleza? Então, como aqui deu loss, né? Ele abriu já um preto aqui. Ele veio aqui e pegou o nosso stop loss bem aqui, né? De 3 pontinhos. Beleza? Facinho, né? Agora, vamos ver aqui... Opa, outro lugar que deu, ó... Hoje deu uma entrada tão linda aqui, ó. Era mais ou menos que hora que era aqui. É, foi nessa entrada aqui, na verdade, né? Porque ele ficou preto, mas... Não chegou da outro box amarelo. Então, a gente tinha mantido o nosso stop loss aqui embaixo. Era 9h41 da manhã. Olha aqui a entrada linda. Teria colocado nossa entrada aqui, né? É. Aí vocês vão falar... É, mas você não falou pra pôr alvo? É, eu falei pra pôr alvo. Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra poder pegar mais pontos. Pera aí. Deixa eu colocar aqui uma setinha. Teria entrado aqui. O nosso stop loss teria ficado na mínima do último box preto. E teria conduzido, né? Se você coloca alvo, né? Os 4 pontos devem ter dado mais ou menos aqui. Beleza? Só que... Eu tava olhando pra gente não perder a oportunidade dessa. Essa oportunidade aqui, ó... Ele deu... A gente teria entrado aqui, ó... Opa! Desliga a mão. Ele chegou a dar, ó... 43 pontos. Gente, a gente não pode perder uma coisa dessa. Então, o que eu fiz? Eu peguei a JMA do arqueiro. Aqui, o arqueiro JMA. E coloquei ela. Ó, que lindo. Então, o que eu faria? Né? Eu faria. O que eu achei legal. Isso aqui não tem nada a ver com a estratégia lá, né? Pois é. É uma coisa minha. Um filtro que eu criei aqui. Porque o cara usa o histograma lá embaixo como filtro. Mas eu achei a JMA mais interessante do que o filtro. Vocês podem ver aqui, ó. Como ficou legal. Então, o que eu fiz? Deu o sinal de compra. Comprei, né? Coloquei o stop loss aqui. E conduz até que a JMA mude de cor. Ó que legal. A JMA começou a mudar de cor aqui. Então, ó. Teria pegado 40 pontos. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Ele acendeu aqui. Conduzi até a JMA mudar de cor. Mudou de cor mais ou menos aqui, ó. 14 pontos. Ao invés de ficar catando um pouquinho. Aqui deu... Acho que não deu stop não. Então, eu teria entrado aqui mesmo. É. Teria entrado no mesmo 14 pontos. 16 pontos, ó. Deu um pouquinho mais. Beleza? A JMA, eu fiz uma mudancinha nela. Ó, dá um duplo clique nela aqui. Aqui nos parâmetros dela, eu diminuí o período dela pra 14. Beleza? Então, é só isso que você tem que fazer. Ela vem com 21. Então, você tem que dar um duplo clique nela. Muda pra 14. Clica em aplicar. Ok. E bem importante. Quando você mudar pra 14, a coloração dela aqui não vai mudar. A coloração não vai mudar. Vai mudar apenas o período aqui. Ela vai ficar mais perto do preço. É... O que você tem que fazer? Pra mudar a coloração, você clica com o botão direito em cima da JMA. Vai aqui nessa segunda propriedade aqui. Beleza? Clica nela. Essa é a propriedade da coloração. Aí, você também tem que mudar aqui pra 14. Ela vai estar com 21. Então, ela vem com o período 21 tanto no... No período dela mesmo aqui, que ela vai ficar mais próximo do preço, né? Quando você diminuir o período. E também na coloração, pra ela poder acompanhar a cor. Então, você tem que mudar... Lembre de mudar os dois. Porque senão, ela vai ficar mais perto do preço, mas... Deixa eu dar um... Mudar aqui pra vocês... Mudar aqui pra vocês verem pra 21. Vocês vão ver que ela fica toda... Olha lá, ó. Tá vendo como o verde veio até mais aqui na frente, ó? Ele não... Acendeu um verde aqui que não tinha. Ou tinha? Acho que não tinha. Não, tinha sim. Mas esse vermelho aqui, ele teria acendido um pouquinho mais justo aqui, ó. Então, o certo é deixar aqui com 14 também. Beleza? Pode deixar, acho que até com 10. Deixa eu ver, eu vou dar uma olhadinha. É, ó. Com 10, ela fica até mais justa. A mudança, ó. Vai subir, na hora que ela ficar vermelha, dá pra mudar. Olha, que legal. Ó, ó. Acabei de ver isso. Então, ou você deixa em 14 ou deixa mais justinha ainda a coloração. Falando, né? A média mesmo tem que ficar com 14 pra ela ficar bem legal. Ó lá, já ajustou, bonitinho. Beleza, gente? Eu vou deixar o pacote pra vocês. Se você não sabe, não conhece a média JMA, tem um vídeo no canal, é muito... É um vídeo bem assistido. Eu vou deixar no card aqui em cima. Vocês assistem lá. Lá eu falo tudo sobre essa média JMA. Ela é muito boa, gente. É melhor do que muitos desses indicadores que os caras ficam vendendo aí, ó. Pode ver que só com o cruzamento da JMA, se estivesse operando só com a JMA, sem coloração, sem nada aqui, olha só. Teria pego mais ponto do que com esse rainho aqui. Que o cara vende aí por 200 pau por mês. E a JMA é gratuita pra vocês aí, a arqueira JMA. Beleza? Então assistiu o vídeo lá da JMA? Que lá eu mostro bonitinho como que ela funciona, como ela é feita. Lá vai ter o código-fonte dela pros membros baixar. Beleza? Bom, enfim. Agora aqui, esse indicador DI+, DI-ADX, ele é o DI+, DI-ADX. Claro, né? Como tá o nome dele aí. Só que ele tá tudo junto. Ele tá somando todas as médias. É quando o DI+, DI-ADX passa por cima da linha do ADX lá, ele colore de verde. E quando ele passa por baixo, ele colore de vermelho. Ficou mais interessante do que deixar aquele monte de linha do ADX lá. Então eu achei mais legal. E você pode usar como filtro também. Quando ele fica vermelho, vai ficar mais forte o sinal de venda. Quando ele fica verde, e o verde mais claro, é o sinal mais forte de compra ainda. Beleza? Então ele tá funcionando melhor do que o filtro original do indicador oficial lá. Beleza? Que é aquele histograma lá. Aqui, tá vendo? Se eu tivesse operando apenas com a JMA, eu teria entrado aqui. Já estaria fazendo um dinheirinho. Mas até agora, não deu sinal aqui. Tá vendo? Aqui, que legal. Se eu tivesse respeitado aqui vermelho, eu não teria entrado aqui. Não teria tomado esse stopzinho. De três pontos aqui. Beleza? Então, usar o DI+, DI-ADX como filtro pra essa estratégia ficou bem legal. E usar a JMA como apoio, né? Um apoio pra você conseguir mais pontos, né? Conseguir levar um pouco mais o trade. O trade? Melhor ainda. Beleza? Bom, gente. O assunto do vídeo era esse, né? Eu vou deixar pra download um pacotinho zipado, né? Que vai ser a coloração. Ah! Uma coisa que eu tava esquecendo. Quando você... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Quando você clicar... Pode clicar no Zzinho. Aqui onde tá o Z aqui, ó. Clica no botão direito. Ah, não. Não dá pra... Não dá pra clicar com o botão direito, não. Vem nos indicadores aqui do lado. Tá vendo? Aqui, ó. A Arqueiro Alta Voltagem. Vem aqui nas configuraçõesinhas, né? Na engrenagenzinha ali. Vai em Parâmetros. O que você pode fazer aqui, ó. Se você quiser. Então, tá aqui, ó. Trader Arqueiro. Indicador Gratuito. O desvio ATR. Você pode mudar se você quiser. O período do ATR também. Tá vendo como o desvio é grande? O ATR, se eu não me engano, vem com 0,50. O original dele. Eu acho. Então, ele tá com um desvio bem grande. 3. Acho que é 3%. Aí, aqui tá o período de 9. Mostrado ATR, eu deixei escondido. Só pra vocês verem que ele tá igual o oficial. Então, se você quiser ver o ATR, você clica em Sim. Eu clico em Aplicar. Ele vai aparecer. Aqui, ó. Ele demora um pouquinho, ó. Então, esse daqui tá o ATR. Se você quiser deixar a amostra... Por padrão, ele vai mostrando. Mas se você quiser desativar pra deixar o gráfico mais limpo, pode desativar também. Que eu acho que no operacional não vogue em nada. Só se você quiser ver que ele tá chegando perto do ATR, que ele vai mudar de cor. Sei lá. E aqui, ó. Mostrar sinal? Sim ou não? Aí, é o rainho, né? Agora, se você quiser mudar, ó. Aqui, ó. Seta é um... O raio é o número 2. Por padrão, ele vai com o número 2. Mas se você quiser mudar pra seta, né? Aplica. Ao invés de ele colocar um rainho, ele vai colocar uma setinha. Olha lá, que legal. Então, a setinha mudando... Mostrando o... Se é compra, né? A setinha pra cima. Se é venda, a setinha pra baixo. Beleza? É, eu gostei do rainho. Por padrão, ele vai com o rainho. Tá bom? Olha lá. Só pra ficar semelhante. Beleza, gente? Lembrando, vai estar disponível pra download no primeiro comentário. Vai estar disponível pra download o pacotinho zip. Tá bom? E vai estar... O indicador é... Alta voltagem, que é o indicador e a coloração. Isso. Primeiro, vocês têm que aplicar a coloração, ó. Alta voltagem color, tá vendo? Vocês vão receber o alta voltagem color e o alta voltagem só. O alta voltagem é o indicador que plota esse ATR e o sinal de entrar. A coloração é o color, né? O alta voltagem color. Ele vai aplicar a coloração. Beleza? É... Não tem segredo, né, gente? Vocês já sabem como fazer, né? Vocês deixam o gráfico tudo numa cor só. O padrão dos caras lá é preto. Mas vocês podem deixar branco, tudo mais. Deixem ele tudo numa cor só. Clica no botão direito sobre qualquer box aqui, ó. Vem aqui em propriedades. Aí aqui, ó. Na aparência, tá vendo? Eu deixei tudo preto, ó. É que tá automático porque... O automático meu aqui é preto. Mas deixa tudo preto. Aí aperta OK. Depois vocês apertam... É... Clica com o botão direito em cima. E vem aqui em... Inserir regra de coloração. Aí vai tá aqui, ó. Arqueiro alta voltagem color. Beleza? É essa coloração que vocês estão vendo aqui. É rosinha e amarelo. Tá bom? E pra colocar o indicador no gráfico também não tem segredo, né? Vocês já sabem. Inserir indicador. Vocês vão inserir... Vocês vão importar os três indicadores, né? Tanto o arqueiro alta voltagem, o alta voltagem color, o arqueiro JMA, se vocês quiserem. E também o DI mais, DI menos, se vocês acharem importante. Eu acho legal. Esse trade system ficou bem interessante pra operar o dólar. Eu acho que no índice também dá. O índice em 15R, 16R. Eu acho que ele vai ficar bom também. Beleza? Aí depois vocês veem outros ativos aí. Que vocês gostam de operar. Beleza? E olha, outra coisa. Ele tá legal pra operar lá na Black Arrow. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele rodando na Black Arrow lá. É... Pra operar o ouro. Ficou bem... Ficou bem interessante. O ouro e o... O índice Nasdaq. O índice Nasdaq também ficou muito bom. Ficou bem parecido aqui. Dá pra operar legal com esse... Dando esse choque aí. Beleza? Bom... É... O que eu ia falar? Então se você não sabe como importar ele, né? Você vai fazer o download dele. O link vai estar no primeiro comentário, né? O comentário fixado vai estar o link. Vocês vão lá pro meu blog. Como sempre. Vai fazer o download do arquivinho zipado. Que vai vir a JMA. O alta voltagem color. O alta voltagem que é o indicador. E o DI mais, DI menos a DX aqui. Pra vocês colocarem aqui embaixo. Beleza? Pra fazer a importação. Se você não sabe, tem um vídeo aqui. No card aqui em cima. Vocês assistem lá. Que lá tá já o método novo. Pra importar. Beleza? É... Eu tava falando. Então pra vocês colocarem o indicador aqui. Não tem segredo, né? Vocês vão escolher aqui o... O alta voltagem. Ó. O alta voltagem. Você escolhe aqui. Coloca sobre o gráfico. Depois vocês vão aproveitar a mesma coisa pra colocar JMA. Né? Pra quem não tem ainda. Mas os meus seguidores já tem a JMA. Aqui do JMA. Também vai colocar sobre o gráfico. E o... O DI mais... Como é que escreve isso? DI mais... E o DI menos a DX. Esse aqui, ó. DI mais, DI menos a DX. Vocês vão colocar numa nova janela aqui embaixo. Beleza? Aqui, ó. Inserir em nova janela. Eu não vou colocar porque já tá tudo colocado aqui. Ah, tá. Ele vem... Ainda bem que ele apareceu lá. Ele vem em forma de... Deixa eu dar um duplo clique aqui, ó. Ele vem como... Essa primeira linha aqui como histograma. Beleza? Ele vem assim, ó. Aí... Aí vocês veem. Eu gostei mais dele como linha. Tá bom? Então eu mudo aqui como linha. Eu deixei ele como linha. E se eu não me engano, o período dele também vem diferente. O período do meu aqui, ó. Eu deixei como 9. Tá bom? Foi o período que mais se encaixou nesse... Nesse esquema aqui. Beleza? Então eu mudei pra linha e deixei o período como 9. O resto eu não mexi não. Tá bom? Deixei tudo... Só o N período aqui que eu deixei como 9. Ele ficou um pouquinho mais... Mais justo. Beleza? Bom, acho que eu falei tudo, né? O vídeo ficou até longo. Tá bom, gente? Bom, lembrando, né? O link pra download vai estar no primeiro comentário. E o código fonte estará disponível. Não desse aqui, viu, gente? Olha eu apontando aqui. Como se vocês estivessem vendo. Então, não. O dei mais, dei menos. Eu não tenho o código fonte, infelizmente. Depois eu vou ver se eu faço um desse aqui. Pra ter o código fonte pra dar pra vocês. Beleza? Mas o código fonte do... Do arqueiro alta voltagem vai estar disponível aí pros membros super. Membro blaster e membro quanti. O arqueiro JMA, vocês assistem o vídeo lá da JMA. Que lá vocês pegam o código fonte dela, tá bom? Também tá disponível pra membro super, quanti e blaster. Beleza, gente? E vamos abrindo a continha aí na ZeroMarket pra vocês garantir, né? O operacional aqui na Black Air. Ó, aqui, ó. Tá fazendo um, dois, três. Um ABC. Tá vendo? Provavelmente, né? Se meu estudo estiver correto. Agora ele vai começar a ficar vermelhinho aqui embaixo. É... Muito provavelmente ele vai fazer esse movimento aqui. Peraí, deixa eu subir aqui pra cima que eu tô meio enrolado aqui. Agora eu pego ele e ponho aqui assim, né? Então, provavelmente ele vai fazer esse mesmo movimento aqui. Ele vai vir até aqui. Tá bom? Depois vocês veem se eu acertei ou não. Beleza, gente? Então a gente vai se falando aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Aproveita aí o conteúdo. Deixa eu botar aqui pro Profit. Aproveita o conteúdo aí. Que esse aqui eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito, muito. Fico feliz. Vocês já vão economizar 200 conto por mês aí, ó. Depois se você quiser dar um valeu demais, embaixo do vídeo aqui, ó. Tem um coraçãozinho. Se você quiser, né? Ajudar. Qualquer valor que vocês quiserem dar. Tem um coraçãozinho. Clica nele aí. Ajuda nós aqui no nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza? Gente, obrigado. Obrigadão mesmo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu acho que eu falei tudo, né? Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Bons trades e bons ganhos.